A Prefeitura de Manaus iniciando a próxima segunda-feira a campanha de vacinação contra a influência. E para dar mais detalhes, a gente vai conversar agora com a Isabel Hernandes, que é a chefe de imunização da CENSA. Isabel, como é que vai funcionar? Quantas pessoas devem ser imunizadas? Nós temos um público de 90.040 pessoas para vacinar, que são elas, crianças de 6 meses a menores de 2 anos, as gestantes em qualquer idade gestacional e aquelas mulheres que tiveram bebê até 45 dias. O que as pessoas precisam fazer para realmente poder receber essa vacina? Precisa procurar uma unidade de saúde que tenha sala de vacina, com cartão de vacina, a identidade, o CPF e o cartão SUS. Isabel, qual a importância dessa vacina da influência para esse público? A influência são vírus que podem levar principalmente crianças e gestantes ao óbito. Então, eles têm sintoma muito parecido com o Covid. Quando se faz a vacina da influência e apresenta o sintoma, então a gente já pode descartar que a pessoa está protegida contra a influência e já pensar no Covid. E também a gente tira a sobrecarga dos hospitais de receber pessoas doentes com influência. Tá certo, Isabel. Obrigada, viu, pelas informações. Luiz Henrique Almeida, para o Banho de Cidade. Luiz Henrique Almeida, para o Banho de Cidade. Obrigado.